Salve, salve, Raul Tudo bem, é necessário essas gigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem Diz que tem, as suas curtidas já passam de 100 Você diria que já é cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou o seu nome sem querer Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente Ajuda aqui, ajuda aqui o quê? Você era o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não te intimar Voltar o tempo que cê quer Me diga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer E cuidado com quem você anda Cuidado pra não te intimar Voltar o tempo que cê quer Me diga quando cê quiser E é muito louco quando a gente transa E é muito louco quando a gente transa E tudo bem Ela é desafiando essa É muito louco quando a genteomi Não amo Só pra conversar, só pra gente ficar Pois é, hein Você é do tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco pra gente transar Só não me faça esperar Você é do tipo de mulher Que todo vagabundo Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco pra gente transar Só não me faça esperar Você é do tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado pra não se queimar É que eu vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É que eu vou dar o tempo que cê quer E você é do tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado pra não se queimar Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me diga quando cê quiser É muito longo pra gente transar Só não me faça esperar